Olá e seja muito bem-vindo, eu sou o Ark e galera bem-vindos de volta a Europa Universalis 4 aqui jogando com a Prússia Por enquanto a primeira coisa que vamos fazer é... Áustria, assim, valeu, aquele abraço Fica com Deus aí, eu te desejo sorte Eu esqueci de aumentar os favores com ela, né? Já era E o cara já mandou uma coisa aqui Pera aí A Hungria eu preciso... deixa eu ver como é que tá o Trush Tá ok, né? Nem vou precisar gastar Mas eu esqueci de gastar o Trush com a Áustria Eu esqueci completamente de gastar o Trush com a Áustria Eu falei isso entre um episódio e outro e esqueci de fazer, galera É a vida, né? O Ark fazendo uma Kisses Ok, vamos ver o que a Suécia pediu aqui Independência, beleza Pegou um território Me deu o Holstein, beleza Pegou um monte de território da Noruega, ok Pegou 72 do Katz, eu vou receber 26 dessa quantidade Legal Thank you Boa Suécia, sua craque Olha a quantidade de território que ela pegou aqui Eu queria ter passado esse forte aqui pra ela, mas já foi Deixa eu... Não, não... Ah, que pena Não, você ainda vai ficar exilado, né? Eu acho que vai Vem pra cá Vem pra cá E esse cara aqui eu vou... Talvez criar Clans? Criar Clans aqui vale a pena, né? Acho que vale a pena aproveitar aquilo ali Ó, tô da Herpes, e aí? Com a boa Deixa eu melhorar minha relação com Castela, galera E vamos ficar de olho no próximo tratado de paz que vai acabar Inclusive eu posso colocar alguém como inimigo aqui Quem que nós vamos colocar? A Hungria não A Hungria é meu único aliado Que eu... É o único aliado que eu posso ter, né? Eu posso rivalizar a França de volta Eu posso rivalizar a França de volta Talvez rivalizar a França não seja ruim Peraí, Musquev não é meu inimigo? Sério? Não, não, peraí Amizade E Musquev? How you doing, bro? Ah, quando que isso aqui vai acabar? Tá pra acabar em 39, 2 anos Ok, vou posicionar meus exércitos lá Daqui a pouco a gente vai declarar guerra nesses caras, né? Ah, Dinamarca me insultou Ok, Dinamarca É assim mesmo Pode vir pra cá, na verdade Eu vou desativar esses fortes Não preciso deles ativos Só vou economizar uma grana aqui Ah, tá aqui, outro E vocês podem começar a treinar Ride Away Enquanto isso, eu posso ter mais dois regimentos Poderia pegar Poderia pegar canhões aqui, né? Vou pegar esses canhões aqui Deixa esses caras rodearem Então, ok E... Você Tem aliança comigo Tem um Prussian No trono E é isso Cara, só tá aumentando o valor disso aqui What the fuck Mais um mês Talvez Acho que mais um mês vai dar certo, né? Musk, 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 Musk Todo mundo falou Musk É isso Galera, lembrando, tá? Não esqueça de deixar aquele like aí no vídeo Ah, eu passei essa missão, né? Agora eu posso pegar isso aqui Boa Os clãs não virou nada Mas é isso Isso aqui eu preciso do quê? Falta essa província aqui Ok Você É aliado com Um zilhão de pessoas Não, pera Você tem uma aliança aqui interessante Oldeburg Opa Opa Hello there Oldeburg Não tem escala da Bohemia Se eu declarar a guerra com você Ué What? Pera What? Ah, o Oldeburg é esse, cara? Oh, não O CLA de Colom Colom tá aqui Mas eu não consigo declarar a guerra nele também Ah, que pena Boêmia tá te garantindo Interessante Bem interessante Ah, eu tenho que declarar a guerra com você, né, Boêmia? Eu tenho que declarar a guerra em você Muito bem lembrado Muito bem lembrado, Boêmia Não, peraí, amizade Peraí, vamos Vamos conversar aqui Preciso dessa grana aqui Vamos declarar essa guerra aqui Sim Builds by Network Tem que declarar essa guerra aqui E tenho que declarar a guerra com o Muscovy Comediability, ok? Autodurps Influência e tal Eles ainda não me amam Aliança ainda não é possível Vocês? Vocês me amam? Não, ainda não Mas vai me amar Fica tranquilo Alguma coisa vai ficar no controle da burguesia Pode ser Porque não tá aumentando mais a coisa dela Tá de boa Vou pegar essa grana com certeza Daqui quanto tempo eu posso pegar isso aqui? 45, né? Vou dar essa grana aí E vale a pena Tá de boa Tá de boa Ok Cara, é muito estranho ter os estados Tranquilos ali Ok Dois canhões Beleza Vou declarar essa guerra aqui Contra você Você na verdade Vem pra cima de Holsten aqui Inclusive eu deveria estar fazendo core aqui, né galera? Esqueci completamente Esqueci completamente Mandei mal Deixa eu ativar meus forts de novo Tá? Esses dois forts aqui Esperar o TIC Nós vamos declarar a guerra na Boemia Deixa eu voltar esse cara aqui da Rússia também Boemia, você não tem nada de multiple perto de mim não, né? Não Ok Primeiro eu vou Fazer stack life nesse cara Deixa eu pegar meu melhor líder aqui Então com você primeiro Deixa eu pegar Até que ainda tá longe, né? 405 Ainda não passou? What the fuck Não, passou sim, né? Era aqui Tá Se eu pegar isso aqui Se eu pegar isso aqui Eu vou diminuir minha penalidade em quase 40% Vamos fazer as contas aqui, galera Quase 40% Isso aqui menos 40% 1066 Dá pra pegar a próxima tech Então eu vou fazer isso Vamos fazer isso agora Na embrace Não deu Fiz contas erradas Sério? Mandei mal, hein? Mandei muito mal Fala sério Ela tá correndo Famoso corre gritando Famoso corre gritando Aquilo ali Sentir O que é isso? Pomerânia, opinião Vai mudar O evento do Whatever Deixa eu declarar essa guerra Vai ser uma guerra de reconquist mesmo Vamos reconquistar tudo isso aqui E é isso Primeiramente Vamos fazer esse stack wipe aqui Vocês deveriam estar fazendo drill Mas já que não tá Então, sei lá Vem pra cá Vou esconder eles Pra fazer drill Eu quero Usar somente Os exércitos aqui Tá correndo e gritando, né? Alguém declarou guerra junto? Não, né? Tá, por que vocês estão sentados aqui? Posso saber? Um, dois, três Deixa eu colocar todos esses caras Em Seed Mode Pode ser até Moda agressiva Não dá nada Se você ficar aqui Não tem problema Porque você consegue fazer drill Tranquilamente Ahn National Tax Ou Mountain Autonomy Não gosto de nenhum dos dois Eu acho que pode ser Na verdade National Tax 10% a menos Vai fazer uma bela diferença, né? É um Dukato a menos 10% a menos Moda autônomo é bem ruim Mas whatever Pode ser Quem não vai gostar de mim? Pomerânia De novo? Hum Vou pegar esses canhões E trazer pra cá E vocês façam drill Melhor dos canhões Eu quero que passe por aqui Por aqui Por aqui E por aqui E por aqui Pronto Agora sim De opinião Não me interessa Sinceramente não me interessa A opinião russa Vou fazer essa sede Aqui rapidinho Dois canhões Fizeram um pouquinho De diferença Seria interessante A gente ter 10 canhões Pelo menos Mas está ok Eventualmente isso aqui Vai cair Fora que meu tempo de sede Aqui é 15 dias Gosto 15 dias Pra fazer uma sede Vocês conseguem Vem pra cá? Consegue ainda Interessante Vem pra cá Vem pra cá Olha a bagunça Dos meus vassalos Aqui Uau Hum Ele levantou um exército Ali por algum motivo A sede aqui caiu Você dá 1.46 De dinheiro Não vale a pena Passar você pra ninguém Polônia Poderia me deixar Por favor? Eu quero que você Faça a sede ali Polônia Vai lá Não vai, né? Polônia Seja suporte Vem pra cá Isso, minha querida Thank you Esse cara está fazendo Será que ele vai vir em mim? Duvido muito, né? Melhor é meu exército Ali treinando Enquanto isso Ah, quanto a quem Que eu estou em guerra Mesmo? Quanto a você também, né? Ok Ahm Você poderia não fazer isso? Isso aqui acabou Deixa eu entregar isso aí Pra Polônia E você Pra deixar de ser engraçadinho Vai sofrer Vai sofrer as consequências Não foi stack wipe Uau Ah, não Foi sim Ok O que você está fazendo? Vindo pra cá Por que raio de motivo Eu não consigo Vindo pra cá Que pena Deixa eu fazer essa sede aqui E pode declarar guerra em mim Whatever Nem se importa Polônia de novo, tá? Pode ir lá Isso aqui está como objetivo De você, né? Por isso você não quer deixar o Coisa Pronto Agora sai Isso, minha querida Pense numa Polônia Obediente Isso aqui é a Polônia Mais obediente Que existe, galera Vamos ver como é que está Essa guerra aqui Eu vou colocar como objetivo Da Silécia E o outro lugar E o objetivo Da Desmolensk Só vai Arme Profissionalismo Eu vou perder dinheiro Acho que vale a pena Isso aqui já caiu Meu Deus Estou fazendo sede muito rápido Eu quero Passar isso aqui pra Polônia Por favor, segura isso aqui Tem algum outro forte? Acho que não, né? Não? Ok Vou fazer carpet sede aqui Perfeito Vamos pra cá Um, dois, três Perfeito Hello there Os caras ainda estão levantando exército De alguma forma Vou pegar esses caras aqui embaixo Polônia tem débito Ótimo Lindo ela ter débito É isso que eu quero Boa Um Exatamente débito que eu quero Ok Reuni todos esses exércitos Vocês vão pra cá E vamos fazer sede lá Do outro lado do mundo Você poderia me dar acesso militar Por favor? Obrigado Ah, eu estou em guerra contra você também Bom, isso explica Sofri atrito aqui Por que não? Quem que está controlando essa sede aqui? Smolensk Smolensk Também tem débito Thank you Agora Polônia Polônia Thank you Beleza Vamos fazer o que vocês têm que fazer Ah, depois eu assisto essas duas horas What? Do que nós estamos falando? Beleza Seja bem-vindo, meu querido Polônia tem débito Acabei de fazer minhas tarefas online Perdi muita coisa live Algumas coisas Então compartilha bilho de pelo menos 30% a 50% de infantaria O que nós estamos falando? Meu exército infinito aqui Não perde guerras O que é isso? 5 pontos administrativos 10 de church power Pensa para você não é barato Olha eu ganho 15 de legitimidade Sei lá, um monte de gente não vai gostar de mim Eu não quero não Obrigado Não vou querer não E falando não vou querer não Uma das coisas que eu deveria estar fazendo É protegendo o comércio ali, né galera? Caramba, estou perdendo tempo aqui Esse lugar aqui era Para eu estar controlando uma grande parte desse trade aqui Pronto E eu adoraria declarar guerra em você Assim possível Lunenburg e Friesland Você tem Bremen e Hamburgo Tem ninguém transferindo o trade power para você não? Não? Esse cara aqui tem Lunenburg e Friesland Esse cara aqui também não adianta muito declarar guerra nele Esse cara aqui Quebraria tratado de paz É isso Vamos dar uma olhada aqui como que está Olha essa zoeira aqui, galera Gangbang Total Na Áustria Olha Quem apareceu ali? Cara, sério? Isso aqui não vai cair? Take up Eu pego Ah, fala sério Tá Então agora eu não vou querer não Vou pegar isso aqui Vou pegar o Manpower Já que eu não vou ganhar o Innovativeness Eu não vou acima do meu limite aqui não Vou aproveitar esses pontos aí Com certeza Sué, assim aí, minha querida Como é que está a vida aí? Está de boa ainda, né? Você sabe que eu vou clamar seu trono, né? O seu será minha Em breve Falando nisso Qual que é a sua religião? Católico Quase reforma Ok Tudo, tudo, tudo Opa Boa, boa, boa 25 de war score Contra outras religiões Isso aqui é maravilhoso, tá? É maravilhoso Hum Na verdade eu vou com isso aqui mesmo Porque Não tem por que eu pegar outra coisa Vem com ser protestante Tá, então isso aqui não vai cair Ah, caiu, né? Resolveu Ok Platinate Vou passar isso aí pra Polônia Ok Eles vão lá Eu vou ali brincar com a Boêmia Boêmia Papai está chegando, viu? Quero o cara com mais manovra possível Boêmia Hello there Você tem canhão, hein? Então você tem toda a linha de frente Eu não Hum Interessante Ah Você resolveu Você conseguiu pegar isso aqui Fala sério Mentira Que mentira Onde você está indo? O moço corre gritando ali Ui, tem soldados aqui Seja ali acabou Perfeito Vamos achar a Boêmia Aqui agora Ela está vindo para esse forte aqui Provavelmente Vamos lá bater um papo com ela Bruce, Newick, whatever Os caras aqui estão Construindo o Spy Network Aqui na Boêmia Eu nem vou fazer mais O Spy Network aqui Melhor a relação aqui Esse cara aqui já me ama Já faz aliança comigo Já faz war marriage Não tem herdeiro Vocês viram lá, né, galera? O cara não tem herdeiro A culpa não é minha Certo? Deve eu estar fazendo Spy Network Em você também Na verdade eu vou fazer isso Vou ler um zero Sério Não sei nem para onde Aquele famoso Stack Wipe Só estou judiando a Boêmia aqui Que eu já poderia ter feito Essa paz Ah, o cara recuperou De alguma forma O cara tinha se recuperado ali De alguma forma Não sei Deixa eu vir para cá Vamos fazer essa paz aqui Com esse cara primeiro Me dê grana Me dê uma reparation De uma straight power É só uma reparation Tá bom, tchau Deixar você vivo Beleza Agora Boêmia 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 Só vem isso Na hora de paz Você vai retornar Todos os seus cores Para Silécia Esse e esse Eu acho que isso aqui Não vai me dar opinião Mas whatever Não tem problema não E eu acho que eu não consigo Deixa eu ver se dá para eu pegar Esses fortes Colisão controlada Com quem que está ali? Saxony Guarda Livoniana Boêmia Lituânia E Pomerânia Aqui já pega muita gente É uma porcaria Vou passar essas coisas aqui Para Silécia Porque eu acho que Fazendo isso aqui É melhor Dá menos colisão No geral É não Ainda está dando bastante Principalmente por causa Dessa província aqui Bruce Newick Posso esperar um ano Um ano Esses três caras vão sair Vai ficar Platinete Saxony Livoniana Lituânia Etc Acho que isso está ok Vou esperar um ano E vou fazer essa paz aqui Ok Vamos pegar mais um attack Não vai me dar inovativeness Não vale a pena Tech militar Pode ser Colocar nossos soldados Para esse cara aqui Ok É isso Vamos ativar esses fortes também Muito bom em tudo Quase Cinco Não Quarenta de arma profissional Eles vai 6K de manpower Ele está rico Fala sério Cadê a guerra A guerra religiosa Preciso dela agora Ouro grátis É então Até queria pegar Esse ouro aqui Na verdade Só que a colisão É meio grande Se eu pegar Esse ouro aqui Não Vou esperar Vou esperar Deixar essa guerra Está de boa Bem suça Bom galera Eu vou encerrar Esse episódio Por aqui Cara Eu preciso Desperar o Merge Com Castela E aí Castela Sim né Sabe como é que é O sangue é forte Meu nome é Waka Muito obrigado Por ter me assistido Aquele abraço Até mais Tchau Tchau